Assista agora o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Nunca imagine ser uma pessoa sem sorte ou infeliz. É muito forte a energia que você tem, ainda que não foi explorada pelo seu pensar. Quanto mais você enxerga realizações pela frente, mais elas se fazem e a inteligência e o amor avançam, destruindo problemas e edificando a paz. Seja alegre, compreensível e confiante em si mesmo, a fim de que as facilidades possam aparecer. Nós somos o canal 48.1HF, o canal da televisão aberto, digital e gratuito. E somos a única emissora de televisão autorizada a funcionar para Indaiatuba e região, com origem Indaiatuba e para a região, pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Nós apresentamos também em todas as mídias sociais. O nosso endereço nas mídias sociais é o TVSOL48. Basta digitar TVSOL48 no seu celular, no seu tablet, no seu computador e verá a nossa programação de esportes, de notícias, de informações, de coisas boas que Indaiatuba oferece, e a região também, a qualquer hora do dia da noite, qualquer dia da semana. O jornal passa às sete da noite, você não tem tempo de ver, que está chegando em casa, vai ver o Jornal Nacional primeiro, vê o nosso jornal às dez da noite, para saber o que aconteceu em Indaiatuba, qual é a previsão do tempo para amanhã, enfim, das coisas que interessam para nós. E nos apresentamos parcialmente da nossa programação também, no canal 8, da Operadora Claro, da Operadora Acabo, o canal comunitário da cidade, que é o canal 8, todos os dias da semana. O Papo Sol, inclusive, a nossa bancada aqui, está todos os dias no canal 8 da Claro. E nesta oportunidade, nós recebemos uma pessoa que tem um projeto interessante, de interesse da comunidade, de interesse dos esportistas, que nós vamos falar daqui a pouco, que é um analista de sistemas, e que trabalha com tecnologia da informação, trabalha com a chamada TI, que todo mundo ouve falar, o que é esse tal de TI, aquilo vai explicar direito para nós. que é o Ricardo Massaro. Ô Ricardo, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Muito obrigado, Sr. Turin. É um prazer estar aqui, e agradeço muito a oportunidade de a gente poder abrir o espaço para a gente. Vamos prozear um pouco, então? Vamos lá. Vamos lá, né? É isso aí. Ô Ricardo, mas você, que como a gente costuma chamar aqui carinhosamente, aqui em Indaiatuba, é um pé vermelho, que veio lá do Paraná também, é? Pois é, eu sou nascido no Paraná, né? A gente até, é interessante que eu descobri que existe muita gente aqui em Indaiatuba que veio de lá também, né? Que veio também do Paraná, é. Bem bacana. E eu sou da cidade de Açaí, né? Açaí, Açaí fica perto de Londrina. Exato, Açaí fica perto de Londrina. Perto de Londrina, que é uma capital quase do Paraná, uma cidade maravilhosa. Exato, uma grande cidade, que como referência, né? Muita gente conhece já Londrina, então a gente sempre fala que é próximo de Londrina. Exato. Perfeito. E o papai veio para São Paulo, por quê? Pois é. Fugiu da roça lá? A roça lá estava feia o negócio? É, então, acho que ele... O papai trabalhava na terra? Pois é, ele sempre, né? Desde a minha infância, a minha família vem de uma cidade assim, a gente teve sítio, né? Então, pois é. O que é café nos anos tempos? Isso, a base era café, exato. Na época... E depois o café no Paraná foi dizimado, né? Acabou. Pois é, eu acho que também foi um dos grandes motivos também dessa mudança, né? Meu pai, a substância era baseada no café, ele ajudou a criar todos os irmãos, né? Eram oito irmãos, era uma família bastante grande, né? Todos tiveram a possibilidade de estudar e tudo mais, ir para cidades grandes, né? Para Curitiba, por exemplo, estudar. Só que meu pai, né? Como uma tradição japonesa, né? O mais velho normalmente acompanha o pai, né? E vai cuidar dos menores, né? Exato, ajudou a cuidar dos irmãos mais novos e também manteve, né? Ajudou a manter o sítio, né? E tudo mais, até onde foi possível, vamos dizer assim, né? Aí eles ficaram com a ideia de... O papai veio para a capital de São Paulo? Exato. E aí eles acabaram vindo para São Paulo, né? Mais ou menos em torno de 1967, 68, eles acabaram vindo para cá, né? E aí o meu pai adquiriu um comérciozinho, né? E começou a trabalhar aqui em São Paulo. Um armazém? Não, era uma farmácia. Uma farmácia? Era uma farmácia, isso. Você já trabalhou na farmácia também? Eu cheguei na adolescência, cheguei a ajudar ele lá a trabalhar um pouquinho também. Sim, sim, era bem interessante. Era próximo de onde a gente morava, né? E quando o seu pai veio para São Paulo, você era menino ainda? Ah, eu era bem pequeno. Eu tinha em torno de dois a três anos. Você não tinha ido para a escola ainda? Quer dizer, você fez todos os seus estudos em São Paulo? Em São Paulo, exato. Desde o meu primário, até o ensino médio, exatamente. Inclusive, o colegial e a faculdade também, acabei fazendo na cidade de São Paulo. A faculdade em São Paulo? Exato. E que escola você fez? Então, a escola estadual que eu fiz do primário até o colegial, eu chamava-se já como estava ali na Freguesia do O, na Zona Norte de São Paulo. Isso. E a minha formação superior foi em Ciências da Computação, né? E eu me formei na PUC de São Paulo. Na PUC de São Paulo. Exato. Uma beleza de uma escola. Quando a gente fala em Freguesia do O, a primeira coisa que a gente lembra, nós, os caipiras do interior, é do frangó, né? Ali tem certas tradições da Freguesia do O, né? O frangó é uma delas, né? Exatamente. É, ficou bem famosa. A famosa coxinha do frangó virou um nome nacional, né? Sim, sim. Assim como o Bauru aqui do interior, a coxinha do frangó é famosa mesmo. Você chegou a frequentar muito o frangó lá? Olha, não, até para falar a verdade, não, porque depois que eu mudei, né? Aí eu já mudei para outros lugares em São Paulo mesmo, né? E aí eu deixei a Freguesia do O, né? A gente acabou mudando, exatamente. Mas fala uma coisa, vira para lá, vira para cá, fez isso. E por que você foi fazer Ciências da Computação? Pois é, eu... É interessante essa minha história, assim, né? Eu sempre gostei muito de esporte, para falar a verdade, né? Eu cheguei até para vestibular para a educação física e tudo, mas na época falava-se muito informática, né? Era o bom, assim, de você falar, poxa, informática... Coisa do futuro. Isso, eram coisas do futuro, é interessante, é bacana, é o futuro, né? Então, aí um primo meu acabou fazendo a Unicamp. Olha que coincidência também. Nessa época... Na Ciências da Computação. Ciências da Computação na Unicamp em 80 e pouco, né? E eu estava na época também de começar a fazer a faculdade, prestar o vestibular, aí eu acabei meio que mudando, né? Falei, poxa, eu acho que realmente vale investir, né? Vou embarcar nessa aí. Exato, e aí eu fui lá e preciei Ciências da Computação, só que aí eu acabei passando na PUC em São Paulo e como na época também era mais prático para mim e tudo mais... Acabou mais conveniente estudar em São Paulo. Exato, aí eu acabei fazendo a PUC de São Paulo mesmo, né? E aí eu podia trabalhar e tudo mais, inclusive, para ajudar a pagar a faculdade, porque a PUC ela é particular, né? É, paga. Ela é paga. É uma escola particular. Exato, então eu tive essa oportunidade de conseguir trabalhar. É uma escola ligada à Igreja Católica, mas que custa, tem que pagar, alguém tem que pagar, né? Exatamente, exatamente. E aí você fez esse curso regular na PUC, né? Se formou em Ciências da Computação e foi trabalhar onde? É, eu trabalhei várias, assim, várias, né? Pela minha idade até, né? Pela minha experiência que eu tenho um pouco aí de... Já trabalhei em várias empresas, né? Mas uma das primeiras que eu posso citar aqui é a Cooperativa Agrícola de Cotia, na época. Cooperativa Agrícola de Cotia foi um gigante. Foi uma gigante, uma empresa tradicional. Ela adorou bastante, ela foi muito boa enquanto eu trabalhei lá na época, né? Infelizmente, ela encerrou as operações. Ela encerrou as operações. Isso. Mas aí depois eu fui trabalhar em outras empresas. Aí eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo, né? Que é aí que surgiu essa oportunidade até de vir para Indaiatupa, que foi o cara. Mas e essa história, como é que você acabou estourando aqui por Indaiatupa? Fala pra mim. Pois é, então, isso também é uma coisa bastante interessante, né? Eu, um dos... Alguns até, inclusive, amigos que fizeram a faculdade comigo, a PUC de São Paulo, né? Um deles, inclusive, foi fundador de uma cidade, de uma empresa, né? De tecnologia também, né? Que era sediada aqui em Indaiatuba, né? Que é a Kaizen. Kaizen com K. Exatamente. Ficava aqui na Visconde de Indaiatuba. Exatamente. Ficava aqui em Visconde de Indaiatuba, né? E ele me convidou para vir trabalhar aqui, no interior, entendeu? Ah, então... O seu pai não veio para cá. Você aqui veio? Não, só eu e... Você veio para colaborar na Kaizen. Exato. Aí, nessa época, eu já estava casado, tudo, né? Aí surgiu essa oportunidade. Aí eu convidei a minha família, né? A minha esposa, tudo, me aceitou, né? Aí nós íamos morar aqui. Sim. E a partir de então, eu tenho feito a minha vida aqui mesmo em Indaiatuba. Então, a Kaizen acabou virando uma multinacional? Ela foi adquirida por uma empresa chilena, né? Chilena. E isso chamada Sonda, né? E ela aí... Aí ela foi incorporada, né? Vamos dizer assim, né? Foi incorporada a um grupo... A um grupo exterior. Exatamente. Uma multinacional. E aí a gente... Aí as operações acabaram... Essa Kaizen, no primeiro momento, era uma empresa totalmente brasileira. Exato. Os fundadores eram brasileiros, né? E era uma empresa brasileira. Você sabe por que o nome é Kaizen, ou não? Olha, o Kaizen é um termo que fala sobre a questão da qualidade, né? Existem essas metodologias aí, né? De melhoria contínua, que é o termo que significa Kaizen, né? Então, eles vêm dessa prática. Então, esse nome foi surgido mais ou menos dessa... Não é sobrenome de ninguém, não? Não, não, não. É um conceito, né? Um conceito de... Isso, de uma metodologia, né? De metodologia de qualidade. Isso, faz parte da metodologia exata, da parte de qualidade. E aí ele fala sobre a evolução e melhoria contínua, é por isso que surgiu esse nome aí. Evolução e melhoria contínua. Exato. Isso que significa o termo aí em japonês, né? Então, ela tem um conceito bacana, essa empresa, hein? Exato. E era o que eles gostavam sempre, né? A gente se buscava essa questão de melhoria contínua. Qualificado o nosso Ricardo Massaro, a nossa visita, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar do que ele faz hoje, da atuação dele na cidade. Ele que colaborou também com a FIEC, com a Fundação da Etubana de Educação e Cultura. E que tem história bastante que nós vamos tentar resumir aqui. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Olá pessoal, eu sou Maurício Barone, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. A Pó Felicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plota Elicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no Centro. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Mas, antigamente, eu sou das primeiras turmas da engenharia e da ciência da computação do Unicamp. A gente falava que o cara saia e era analista de sistemas, né? E hoje, de uns tempos para cá, surgiu esse nome, TI, tecnologia da informação. Então, hoje, você é um profissional de TI, é isso? Então, hoje, se você tivesse sido formado há pouco tempo, você falava, o que o Ricardo faz? Ele é um profissional de TI, não é? Exato. É a mesma coisa? É, assim, a informática, ela evoluiu muito, né? Com o tempo e tudo. E os papéis também foram mudando. Quando a gente falava, né? Chamava-se análise de sistemas, aí depois veio esse termo, né? Tecnologia da informação, né? Então, foi se atualizando. Mas, é assim, o papel, a gente tem o papel, só que eu procurei... Lógico, com o tempo a gente vai mudando, né? E vai, assim, além de sair da área de... Só área técnica, né? De tecnologia da informação, a gente acaba criando os papéis, a questão de gestão, a questão... Então, eu já virei gerente de projeto, então a gente começa a ter uma visão um pouco diferente, não só específica técnica mesmo, né? A gente começa a crescer, obviamente, dentro do nosso papel e a gente começa, realmente, a desempenhar outras atividades, outras responsabilidades também, né? Mas tecnologia da informação, ela evoluiu demais, né? Ou até dos tempos que era daquela época, né? Que a gente fez a faculdade, fiz a faculdade e tudo para hoje, ela evoluiu demais, né? Quer dizer, o serviço de um profissional da tecnologia da informação é usar a matemática, usar a informação, enfim, a tecnologia da computação para servir bem as atividades das pessoas ou das empresas, né? Para servir bem de entidades. Exato. Gerenciar com mais inteligência negócios e qualquer coisa que possa surgir, né? Qualquer entidade que possa surgir, a tecnologia usa a manipulação de dados para produzir coisas interessantes. Sim, sim. De maneira inteligente. Exato. Ela veio para facilitar o que antigamente era um processo manuais. Manual. E facilitar o controle, o gerenciamento e acompanhamento. Exato, hoje não tem mais, né? Hoje, por exemplo, a gente brinca e fala assim, né? Que uma das coisas que a gente quer eliminar mesmo é o papel, né? Uma das coisas que a gente quer eliminar hoje é o papel. Você lembra antigamente da existência do chamado Kardex? Nossa, é antigo, isso faz tempo, né? Chegou a saber o que é? Não, eu lembro, né? Não, eu lembro. O Kardex era uma coisa moderna há 50 anos atrás, que você, ou 60 anos atrás, que eram umas fichas organizadas, assim, que você tinha, por exemplo, no Almoxarifado, uma empresa, você tinha o controle ali do que saía, do que entrava, do estoque necessário, estoque mínimo e tal, que era o começo do negócio, né? Que as boas empresas aqui não conseguiam comprar um Kardex novo, comprar um Kardex usado. Boas empresas. Veja bem, hoje, né? Hoje, quer dizer, a tecnologia avançou tanto que você compra uma máquina que é desse tamanhinho por um preço que todo mundo compra. Até as crianças já aprendem a jogar, né? Exatamente. Aprendem a jogar no tablet, já aprendem a jogar, aprendem a manipular a informação, né? É outra geração. É um mundo em transformação, né? É, exatamente. A gente brinca, fala que é a geração digital, né? A geração digital. Eles já nascem, já... Ô, Ricardo, eu falo uma coisa. Depois da Kaizen, você tem hoje o seu próprio negócio, não é isso? Exato. Como é que chama a sua firma? Nós temos uma empresa chamada NewDoc. NewDoc. Tecnologia, exato. NewDoc Tecnologia. Exato. New de novo. E o que é o doc? É, então, a gente... É de documento ou não? Exato. Exato. Tem a ver com documento. A gente, quando começou, né? A gente começou com a ideia de digitalização, que era o quê? Transformar tudo aquele arquivo físico... Por isso que eu falei... Papelada para tudo quanto é lado. Exato. Digitalizar, transformar isso digital, fazer facilidade de localização, identificação... E essa NewDoc já tem quanto tempo de existência? Ela foi fundada em 2015. 2015. Exatamente. Então, já tem uns oito anos. Já tem um bom tempo aí de estrada, né? E a gente vem caminhando aí, fizemos já trabalhos aí, né? Com relação à parte de digitalização. Mas a gente sempre teve o viés mesmo de desenvolvimento de software mesmo, né? Na parte de prestação de serviço e tecnologia mesmo. Os seus clientes, naturalmente, são empresas. São empresas, exatamente. São empresas. E a gente tem que trabalhar nessa questão, né? De desenvolver software e soluções de tecnologia. Perfeito. E você, inclusive, presta serviço hoje para a nossa FIEC, é isso? Pois é. Estava até, assim, lembrando... O que vocês fazem para a FIEC? Então, nós fazemos a sustentação dos portais da FIEC, né? Então, o institucional da FIEC, o portal do emprego, né? O ensino à distância, o portal de ensino à distância. Então, nós somos os responsáveis por manter no ar e eventuais melhorias... Tudo o que a FIEC tem de bom, tudo o que a FIEC pode oferecer, é isso? Exatamente. Perfeito. É o que ela oferece para a comunidade. Agora, eu vejo que você está estampado aí... Pois é. Um tal de sua liga. O que é esse tal de sua liga? Fale para nós. Sim, vamos lá, né? Bom, a gente teve a ideia, né? De gerar uma iniciativa que pudesse vincular... Sempre eu também, como eu falei, sempre gostei muito de esporte e tudo mais. A gente falou, poxa, vamos... Você praticou qualquer esporte, por falar nisso, hein? Eu gostei muito de praticar vôlei. Vôlei. Isso, e tênis. Eu gosto muito de jogar tênis. Ah, é? É, eu gosto de jogar tênis. Então, apesar da minha estatura, eu sempre gostei de jogar vôlei. É, por isso que eu ia perguntar, vôlei com esse tamanho? Ou você era catador de bola de tênis? Como é que chama catador de bola de tênis? É, tem o boleirinho lá, que fala que eles catam a bola. Não, mas eu gosto de brincar um pouquinho, né? Gostava disso, do esporte. Sim, sim, eu sempre gostei do esporte. Tentando de montar esse projeto aí, o que que é? Exato. Aí, na época, né, que eu estava atuando na FIEC, a gente trabalhava com área de projetos, né? Aí nós tivemos um primeiro contato, né, com a Liga Regional Desportiva, né, de Indaiatuba. A LIT. Exatamente, a chamada Liga. Desportiva em Indaiatuba. Isso. E aí, o doutor Pontar, em nome do doutor Pontar, ele apareceu, né? O Rogério Pontar, o doutor Rogério Pontar. Exato. Ele apareceu com uma necessidade, né? Ele gostaria de... E na época, a FIEC desenvolvia alguns projetos para a empresa, para instituições, entidades. Só que, assim, esse projeto, infelizmente, na época, né, que ele foi lá, o projeto acabou adormecendo e ele se paralisou, né? Vamos dizer assim, ele foi paralisado, né? Mas aí, depois, eu já tinha saído, eu já saí da FIEC, né? Depois, em 2021, né, encerrei meu contrato com a FIEC e fui continuar meus trabalhos. Quer dizer, você encerrou o contrato em termos pessoais. Sim. Hoje, você presta serviço como empresa. Sim, sim. Aí, eu tenho a minha empresa, né, que é a NewDoc, e nós prestamos serviço para a FIEC, né? E aí, nós entramos numa licitação, aí já não tinha vínculo mais com a FIEC, já tinha se passado um ano, mais ou menos, dois anos. Aí, a gente ficou sabendo, né, que teria uma licitação e entramos lá, né? E aí, por coincidência, né, assim, a gente acabou encontrando com o doutor Pontar, fizemos uma agenda com ele e eu fiquei sabendo que esse projeto que ele tanto desejava, né, acabou adormecendo e tudo. E nós já tínhamos uma ideia também, né, pela NewDoc, de desenvolver uma nova iniciativa também, né, voltado para esse mercado esportivo e tudo. E aí, a gente propôs para o doutor Pontar e fazer uma parceria de a gente desenvolver. Usamos o conhecimento, né, que nós obtivemos naquele período que nós ficamos juntos lá, né, na época da FIEC. Aí, depois, a gente falou, poxa, podemos até criar um produto para o mercado, né, porque a gente achou que é uma oportunidade, era uma coisa bastante interessante, né? Então, nós falamos, pô, vamos criar um produto para o mercado, vamos criar não só para a Lidia, obviamente, né, mas uma coisa que a NewDoc possa trabalhar como uma iniciativa própria e abrir o mercado e ver, né, se você tem que fazer uma tentativa de uma, né, iniciar como startup e trabalhar com uma iniciativa chamada Sua Liga, que é um projeto de gestão de torneios. Quer dizer, a Liga, que era uma entidade analógica, acabou virando digital, é isso? Pois é, eles fazem, assim, até então, né, estavam fazendo todos os controles e súmulas, todos os controles de partidas e tudo mais, eles faziam na mão, né, ou seja, eles anotavam os papéis e isso, o número da camisa, se recebeu o cartão, se marcou o gol, se foi substituído e tudo mais. Existia um sistema anterior que até controlava, mas só uma parte administrativa, vamos dizer, assim, mais de controle mesmo e aí eles, com essa parceria, né, a gente conseguiu fazer e desenvolvemos um produto bastante, não é suficiente, que atende a necessidade deles hoje em todo o processo de gestão do torneio, né, desde a parte de administração, da parte de cadastro de atletas, equipes, inscrições, gestão das partidas e dos torneios. Antes de chegar no campo, também depois dos dados do campo. Exato. E hoje no campo... Do que acontece no campo. Exatamente. E no campo nós temos o quê? Através da utilização de tablets, a gente tem hoje a súmula digital. A súmula digital de tudo o que acontece no campo. Exato. É muito prático. Cartão vermelho, cartão amarelo, quem foi expulso, quem foi expulso, é cartão vermelho, enfim, tudo o que aconteceu na partida. Exato. E quem que bolou esse nome, sua liga? Foi, então, o Tom Ricardo Massaro, eu e meus sócios, né, a gente tem mais dois sócios trabalhando nessa iniciativa, né. Perfeito. E esse logo aí da sua liga, o que sinaliza esse logo aí? Então, o apito é um símbolo bastante comum em relação a partidas e torneios, né. E a gente quis representar isso também, inclusive ele é colorido porque a gente não quer atribuir o esporte, pô, é um esporte, principalmente, masculino. Não, a gente atende todos. Até vai ter esportivo por torneios femininos e tudo mais. A gente vai atender todos os segmentos, né, futuramente. Hoje nós estamos com a Liga Massaro. Então, é o apito Sua Liga. Exato. Aí o nome é Sua Liga mesmo. Então, essa Sua Liga, vamos dizer, é um produto da New Dock. Exatamente. Podemos dizer que é um produto. É um produto da New Dock. Que daqui a pouco você está, inclusive, registrando essa marca aí. Sim, com certeza. Porque tem gente esperta na cidade e em tudo quanto é lugar que às vezes pode ser apropriada de marca dos outros, né. Não, mas com certeza. E tem um portal público também que quem quiser assistir as partidas e ficar sabendo online também, né, quiser acompanhar as partidas. Qual é o portal público? Existe um portal chamado portal.sualiga.com.br. Lá a pessoa pode acompanhar. Eu pedi para a Júlia, inclusive, colocar, legendar a sua entrevista. Como é que é? Repita. É portal.sualiga.com.br. É bem simples o nome. É bem simples. A pessoa, o público em geral, pode acompanhar todos os torneios, inclusive o que está rolando agora, o que está acontecendo agora, que é o Copa Vila-Vaí. Todos os partidos, resultados, todos, já estamos aí no ar. A Vila-Vaí, você já está trabalhando nisso. Já é o quarto torneio. Quer dizer, daqui a pouco vocês vão operar até o VAR. É verdade. O VAR vai chegar. Você acha que daqui a pouco o VAR vai chegar na liga também? É, pode ser. A tecnologia avança rápido, né. Não é uma coisa do outro mundo, né. Não, é quem sabe. Sim, sim, é uma análise e a pessoa vai lá e registra. Por falar em VAR, você que é esportista e é também da área de tecnologia da informação. O VAR, você achou que foi um grande avanço no esporte? Qual é a sua opinião? Olha, tecnologicamente acho que foi, só que tem muita gente polêmica, né, que o pessoal fala que tira um pouco da emoção, né, daquilo do olho no olho, do juiz olhar e ter o feeling do juiz dizendo se foi ou se não foi, né. Então, muita coisa, às vezes, para a partida, para analisar se foi ou por um detalhe mínimo técnico, né. Então, isso acabou meio que, deu mais precisão, mas só que tirou aquela questão da emoção. O pessoal reclama, às vezes, que demora um pouco, mas é preferível demorar e você tem a decisão correta, né. Ah, e você tem a decisão correta porque você vê exatamente o que aconteceu no Lúcio. Mesmo assim, a gente vê que ainda surgem polêmicas, né, se foi cartão mesmo, se foi pênalti ou não. A gente sabe que ainda... Você está muito animado com esse negócio da sua liga? Você acha que daqui a pouco você vai começar a atender a região e tal? Sim, com certeza. A gente quer abrir o produto para o mercado, né, a gente está fazendo esse primeiro teste, a validação. Vamos ajudar a divulgar isso aí, uma sorte. Muito obrigado, eu agradeço demais o apoio de vocês aí. E fala uma coisa, quem precisar dos serviços de software para a gestão do seu negócio, do seu negócio pequeno ou um pouco maior e tal, na NewDoc. Exato. Qual é o contato na NewDoc? Exato. O endereço eletrônico. NewDoc.com.br. NewDoc.com.br, que a Júlia vai colocar na legenda também. Exato. E a sua liga também tem o seu site, que é sualiga.com.br. Sualiga.com.br. Muito fácil. Está certo. Está bom. E a Ituba estava uma cidade bacana, uma cidade legal e agora tem até a administração da sua, da liga desportiva da cidade com o que virou digital, que era analógica até há pouco tempo atrás. É isso? Exato. Eu agradeço demais a sua presença no Papo Sol e peço para o senhor dar uma olhada para aquela câmera e deixar a sua mensagem final. Olha, agradeço demais a oportunidade que está sendo dada para a gente. Nós estamos bem animados com esse produto. É um produto que a gente pretende abranger, lógico, todo o mercado. E tecnologia da informação hoje atende todo o mercado, independente de região, né? Então, São Paulo, até todo o Brasil, quem sabe, futuramente aí. E agradecer realmente o coração aí a oportunidade de a gente poder divulgar esse produto, né? E trazer sempre melhorias aí para a cidade, né? Trazer melhorias aqui para a nossa cidade, que eu sou de Ituba também, né? E agradecer aí todo o apoio que foi dado aí, que está sendo dado para a gente. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Esse foi o Ricardo Massaro. Família que veio lá do Paraná. Tentava a vida aqui em São Paulo, com muitos sitiantes lá, vieram para cá. Que, por influência, que é esportista, mas pensou até em fazer educação física, alguém, alguma coisa da área. Mas que, por influência de um parente, de um primo, acabou partindo para a ciência da computação. Em função disso, convidado para trabalhar na Caizem, para colaborar aqui na Caizem e na Ituba, que é uma boa empresa de TI que nós tínhamos aqui, que foi até incorporada por um grupo internacional, se aportou aqui na cidade. Teve oportunidade de colaborar com a FIEC, de ser um colaborador da FIEC, e hoje é um prestador de serviço da nossa FIEC, que é um patrimônio da cidade também. E que, em contato com o advogado Rogério Pontara, da Liga, pensaram coletivamente no sentido de sistematizar melhor o funcionamento da Liga, o funcionamento dos campeonatos, dos torneios, como o caso da Liga da Vila Bahia agora, da Liga da Vila Bahia, do campeonato da Vila Bahia, depois do campeonato de amador da cidade, e que está muito feliz com o serviço que faz. Ele mantém a sua empresa de tecnologia, que é a Neodoc, e a Neodoc tem um filhote aí, que é essa sua Liga. Essa sua Liga, ele estampa aí na camiseta, que poderá prestar um bom serviço para os esportistas, quem sabe do Brasil inteiro, no sentido de sistematizar de maneira muito transparente, de ter as informações rápidas, ter as informações disponíveis a qualquer momento. Como ele disse aqui, um torneio, um jogo que está acontecendo lá no Campo Bonito, o cara sabe em tempo real como é que foi o jogo, no intervalo como é que estava o placar. É uma coisa fantástica, essa manipulação da tecnologia em favor de que a nossa vida se caminhe de maneira mais tranquila e melhor. O doutor Massaro, muito obrigado por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Novamente. Muito bom. Obrigado mesmo. Este foi o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Amém.